Hora da previsão do tempo, Lu. Vamos falar desse calor em pleno inverno, Laerte. Verdade, esquentou bastante hoje aqui em São Paulo. Pois é, então vamos fazer o nosso contato com a Fernanda Azevedo, que já está por aqui. Fernanda, é verdade que hoje foi um dos dias mais quentes do ano? Estão dizendo por aí, corre a boca pequena. Pois é, não foi um dos dias mais quentes, foi o mais quente do ano, pelo menos aqui na capital paulista. E uma curiosidade, a gente está no inverno e batemos o recorde anterior, que foi registrado em pleno verão. Hoje, às três horas da tarde, o termômetro do Instituto Nacional de Meteorologia marcou 33,3 graus lá no Mirante de Santana. A marca anterior era de 15 de janeiro, quando fez 32,5 graus. Esse calor acaba amanhã com a chegada de uma frente fria, que vai virar o tempo radicalmente. Há previsão de chuva volumosa com acumulados de 25 milímetros aqui na cidade de São Paulo. Então, podemos ter registro de alagamentos. Máxima amanhã, 26 graus. Na sexta, a frente fria se afasta, mas ainda deixa muitas nebulosidades por aqui e chega o friozinho. Mínima de 13, máxima de só 19 graus. No sábado, sol volta e o calor também, com máxima de 29 à tarde. Previsão de grandes acumulados pelo litoral do estado, com 35 milímetros de chuva amanhã na Baixa da Santista e pancadas mais isoladas pelo interior. É uma grande virada, mas os efeitos da frente fria serão rápidos. Fernando, e um fato que gera muita preocupação, que continua chovendo muito no sul do país. Como fica os próximos dias no sul e em outras regiões? A gente está sob o efeito do El Ninho, que é aquele fenômeno de aquecimento das águas do Oceano Pacífico. E isso influencia nos extremos climáticos que o Brasil vive hoje. O Rio Grande do Sul teve mais um dia de chuva muito intensa. Grandes acumulados foram registrados na região metropolitana de Porto Alegre, com alagamentos por toda a capital. Na região sul do estado, uma viatura da Polícia Rodoviária Federal foi arrastada pela água que cobriu a pista da BR-116. O policial teve até que subir no capô do carro para se proteger. Também há registro de ventania e granizo em algumas cidades. Nas próximas horas, um ciclone extra-tropical se forma no oceano e dá origem a essa frente fria que amanhã avança para o sudeste. O volume de chuvas vai diminuir amanhã no Rio Grande do Sul e aumentar no norte do Paraná, também no estado de São Paulo e em partes do Mato Grosso do Sul. Mas para o centro do país e até o norte é o contrário. O tempo fica cada vez mais seco e mais quente. E aí a gente fala de outro extremo, que é a estiagem, que também castiga algumas regiões do Brasil. Essa semana, o governo do Amazonas decretou emergência ambiental. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, o estado registrou quase 4 mil focos de fogo somente nos 10 primeiros dias de setembro. É mais uma consequência do El Ninho. Quando ele está ativo, como agora, os efeitos no Brasil são seca no norte e no nordeste, calor e também seca nas áreas mais centrais do país e chuvas acentuadas na região sul, especialmente esse ano no Rio Grande do Sul. E a previsão é para que o EUNINHO permaneça ativo também ao longo da primavera. Portanto, esse quadro ambiental tende a se agravar. Bem, obrigada pelas informações, Fernanda. Até amanhã. Até. Boa noite.